Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Aleluia Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face respondeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação entre os povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem, resulte de alegria a terra inteira. Hoje o resto o universo com justiça, os povos governos com retidão. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem, a terra produzir sua colheita. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia Que o Senhor nos abençoe.